Foram-se os tempos só do Fish and Chips e das comidas pesadas dos pubs. Londres hoje é uma festa gastronômica, com mais de 6 mil restaurantes para todos os gostos e bolsos. E uma das opções para almoço, jantar e horas agradáveis é o Coven Garden, lugar preferido de muitos londrinos e turistas. Se liga nessa e vem conhecer comigo! Chove ou faça sol, juntar a família e os amigos em torno de uma boa mesa é viver um pouco o espírito dessa cidade. Uma bela praça no centro da cidade, perto do Opera House, de grandes teatros e de muitas atrações turísticas. Um local cheio de tradições, um pedaço da história inglesa. Aqui já foram encontradas ruínas romanas e desde a Idade Média existiu o mercado de alimentos. O aspecto do mercado prossegue, mas com instalações renovadas e charmosíssimas. Em vez das bancas de frutas e legumes, agora as lojas são de presentes, antiguidades, artigos para colecionadores, perfumes, roupas e muitos restaurantes. Para melhorar ainda mais o astral do lugar, é comum ver shows de artistas de rua. Ou apresentações musicais, que incluem o mais moderno e o mais tradicional. Diversão para toda a família e que, nesta época, vem a crescida de clima olímpico, com a foto junto aos mascotes dos jogos. E você pode curtir cada metro desse espaço de cultura, entretenimento e gastronomia. Dá vontade de ver cada novidade, cada pequena amostra do charme local. E quando a fome chega de vez, melhor ainda. Ih, minha mãe fazendo um 21. Oi, mãe! Mãe, tô num restaurante muito legal, em Coven Garden. É, do Jamie Oliver. É, do Jamie Oliver.